O telefone, infelizmente, ele quebrou. E, assim, mudando um pouquinho de assunto, eu não sei como você é tendo um relacionamento com um cara como eu, um cara simples e humilde, e eu não tive nem condições de consertar meu celular, e você é uma menina linda, é que chamou muita atenção na cidade. Fala a verdade pra mim, por que você está comigo? É porque o amor não se explica, se vive. Não acredito. Marta, você por aqui, é um prazer em revê-la, viu? Um beijo. Poxa, o que é esse camarada aí? Esse aqui é tua segurança, né? Não. Fala a verdade, esse aqui é tua segurança. Não, esse aqui é meu namorado. Olha, ela é uma pessoa humilde, sempre foi assim, sempre elogiando muitas pessoas, mas ele é tua segurança. Você fala a verdade pra mim? Não, não, meu namorado. O que é esse, cara? Você é namorado dela? Sou namorado dela, cara. Sério mesmo? Prazer, Bezerra. Prazer, eu sou o Derek, ex-patrão da sua namorada. Como você não falou nada, que você já trabalhou por aí? Não, porque tem muito tempo, achei melhor não. Marta, quando você está, está bem. Graças a Deus, estou bem. E é, né? Estou feliz, hein? É, muito. Legal, legal. Ô, Marta, você tem um minuto pra nós conversarmos? Eita, agora não dá, ué. Mas é sobre uma vaga de emprego que abriu lá na nossa empresa. É, emprego, vá. Tudo sim, não se preocupe, não. Prometo que eu devolvo ela, viu? Valeu. Olha, abriu agora uma vaga de secretária. Marta, seja sincera comigo. Por que você está com aquele homem lá? Até agora eu não acredito que ele seja seu namorado. Porque eu gostei dele, né? Mas você é tão diferente dele. Deixa eu adivinhar. Ele tem muito dinheiro, né? Não, infelizmente não. Então a família dele deve ter muito dinheiro. Dá bem, ó. Você está com ele ainda? Sim. Acho que tem amor, né? Amor? É. Você fala de amor nesse tempo? Sim. Você acredita em amor? Eu acho que ainda existe. Você está feliz com ele? Claro que não, né? Eu sou. Sério? Sério. Olha, você é uma pessoa muito atraente, né? Não faz sentido você estar com ele, não. Mas o negócio é o seguinte. Dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não faz felicidade. Tá bom, então. Cuidado só com o conselho. Você merece coisa melhor. Mas deixa eu trocar uma ideia com ele rapidinho. Pode ser. Pode ser? Pode. Pergunta. Deixa nós ações, tá bom? Tá bom. Poxa, rapaz. Cadê a Marta? Aquele cara chegou aqui, levou ela dizendo que ia para uma proposta de emprego. Agora meu celular quebrou, não tenho condições de ligar para ela. Que droga, rapaz. Que droga. E aí, mano? Você é um... Bizerra, isso. Bizerra, Marta está ali. Isso. Eu vou deixar ela lá porque eu quero conversar com você. Conversar o quê, rapaz? Cara, seja sincero, não faz sentido, mano, você viver com ela. Mas por que não faz sentido eu viver com ela, cara? Vamos ser sinceros. Ela não gosta de você. Será, rapaz? Ela não gosta. Eu amo tanto ela, ela sempre passa uma coisa boa para mim que ela me ama. Não, não ama. E você sabe disso? Não, eu acho que ela me ama, cara. Ela me ama de verdade. Não, Bizerra, faça o seguinte, cara. Ajuda a Marta. Você ama a Marta mesmo? Eu amo a Marta de verdade. Ela merece ser feliz, concorda? Concordo, mas ao meu lado. Não, você não vai trazer felicidade de papo nenhum para ela. Eu acho que como assim que ela vai trazer felicidade? Ela conversou com ela ali comigo que você nem imagina. Poxa, na conversão o que é que você ama? Ela está com você por causa de pena, cara. Pena? É. Pena? Não, pena não, rapaz. Ela falou para mim. Ela fala para mim que me ama, que eu que me ama de verdade. É apenas para deixar feliz, mas ela não gosta de você. Cara, é isso? Se eu fosse você, cara, eu deixaria a Marta. Ela merece alguém melhor. Você tem emprego bom? Não tenho. Apenas cuido dessa praça. Cara... Apenas o jardineiro dessa praça. Você é um jardineiro. A sua família é rica? Não, não é rica. Não temos bens. Cara, que futuro você vai dar para a Marta? Cara, mas... Concorda comigo? Concordo, mas eu sou um jovem trabalhador, cara. Cara, eu sei que você é trabalhador, bezerra. Só que você não tem futuro para a Marta. E Marta precisa de alguém melhor. Uma pessoa que tenha estrutura. Uma pessoa que dê futuro para ela, mano. Vai fazer essa feira até quando? Deixa ela, cara. Não, cara, eu não... Uma coisa que eu amo, ela é de verdade. Você está me falando aí, está me entristecendo, poxa. Pois é, cara, mas é a verdade. Você apareceu de repente, poxa, aqui. Chegou, pagou. Já disse que ia lhe falar um propósito de emprego. Ela já está com essa conversa, poxa. Cara, eu sou teu amigo, irmão. Então... Amigo? Você é um amigo da onça, rapaz. Cara... E que atrapalha o relacionamento dos outros. E com essas ideias aí, poxa. Cara, vá por mim, cara. Deixa ela, deixa ela ser feliz. Liberta ela de você, irmão. Poxa, não, não. Cada dia eu amo mais ela. Não vou libertar de ninguém, não, poxa. Tranquilo, então fica aí com o pensamento. Também estou falando a verdade. Ela merece alguém melhor. Faz de boa. O que é melhor para ela sou eu, rapaz. De jeito nenhum. Tá bom, então. Que ideia, rapaz. Não, tranquilo, então. Não, tranquilo, então. E aí, gente. E aí? Oi, Teren, tá fazendo o que é aqui? Passeando, ó. Senta aí. Uma da boa de hoje. Você tá aqui de ganhar 100 reais? Ah, claro, né? Lógico que eu tô. Tô da hora. Mas pra quê? Ó, tá vendo aquele rapaz lá? Camisa laranja? Sim, tô vendo. O tadinho dele, ó. Tá completando o ano hoje. E ninguém deu um abraço nele. E por que que você não deu um abraço nele? É porque não fica legal, né? Fica legal, homem com homem, né? Sabe dessas coisas aí. Tá bom, entendi. Porém, eu vou dar 100 reais. Só pra você dar um abraço nele. Ah, tá. Um abraço nele, por 100 reais. Tá bom. Tá bom, só por isso que eu toque, então. Mas você vai fazer o seguinte. Só vai abraçar ele quando eu dar um toque. Fazer sinal aqui, ó. Aí você abraça ele, tá bom? Mas eu não tô entendendo. Inicialmente, se você tá perdido, eu vou conversar com ele. Depois que eu chegar, eu vou chegar com uma amiga minha, né? Aí eu vou fazer assim, aí você abraça ele e pronto. Deve. Se deu os 100 reais. Fala a verdade. Pra que que é isso? Não, é só isso mesmo. Não se preocupa, não. Se você não quiser ganhar os 100 reais, diga. Não, quero sim, claro. Eu vou confiar em você. Pronto. Só acho que essa história tá um pouco mal contada. Não, não se preocupa, não. Tá bom? Tá bom. Passa isso. Oi, parabéns. Feliz ameaçário. Oxe, parabéns, por quê? Ué, você não tá compartilhando hoje? Hoje não, eu não. Como assim não? Não, compartilhando hoje não. Eu não tô compartilhando dessa hora não. Rapaz, eu vi uma cena ali agora, fiquei impressionado. Foi? Não, amigo. Tá aqui mesmo na praça, amor. Com o filho também. O seu namoradozinho, que você é muito apaixonado por ele, não tem? Tá com outra. Não diga. E outra coisa, não tá mais abraçando ela. Marta. Oi? Olha pra ali. Aquele não é teu namorado, né? É. E aquela mulher ali, você conhece ela? Eu também, minha amiga. Pois bem, tenho certeza que é amante dele. Aproveitou que você saiu comigo pra conversar. E aproveitou bastante. Aí você tá com aquele cara que não tem emprego direito. Não tem dinheiro. A família é humilde, pobre. E ainda você tá sendo... Vou nem falar o nome. Acho que você tem toda a razão. Amor não existe. Não existe, amor. Vai lá agora, Marta. Acabe esse namoro. Escolha uma pessoa melhor, uma pessoa rica, uma pessoa que tem felicidade. Deixa ele, ele tá te traindo de praça pública. Tá. Oxi, oxi. Tá me abraçando por quê? É seu aniversário hoje. Não, hoje não é meu aniversário. Acabou, a casa caiu, viu? Ela viu tudo. A vossa dizia que ele amava. E desse jeito... Oxi, eu li amo, eu li amo. É, você não coloca no aniversário dele, não. Você... Não, meu aniversário, não. Você ama a Marta, abracando outra mulher. Que amor é esse, Vise? Que amor é esse, Vise? Oxi, não, amo, amo a minha namorada. Ó, gente, não sei o que tá acontecendo aqui, tá bom? Não, depois dessa conversa. Rapaz, você com a mulher, dessa, traindo aqui na praça. Infelizmente, Vise, acabou. Acabou, mano, mesmo. Acabou. Não, eu amo e já tá morrendo. Essa vez você pegou a festa? Poxa, não. Meu irmão, tô ficando pra você sair com a sua mantra aí. Não, tem um amante nenhuma, não, cara. E essa mulher tá abraçando aí? Eu não conheço, ela chegou e sentou aqui. Mas, não era aniversário dele? Não, é um aniversário, não. Olha, me dando desculpa, Marcos. Ele completando em julho. Mas, Vise, não. Mas, ele mesmo, quando eu vim aqui, calma. Acredita em mim. Ele mandou eu vir aqui. Ele mandou eu abraçar seu marido, sei lá, esposa ou namorado. Só sei que ele me ofereceu dinheiro pra abraçar o seu esposo. É desculpa, é desculpa. Não, foi não. Foi sim, ele me ofereceu 100 reais. 100 reais? Calma, calma. Não, foi não. Olha, ele me ofereceu 100 reais pra mim chegar aqui, que tá do lado do seu namorado, seu esposo ou você, e abraçar ele. Não, olha, foi não. Ele teve um sinal pra fazer assim e eu ia abraçar ele. E foi. Foi não. Confessa, Dereck, logo. Mas, Dereck, eu que tanto confiava em você, mas agora, com situação dessa... Tô sem entender nada, rapaz. Tô sem acreditar. Sem entender nada. Daqui ou aqui no centro, você tá do melhor quanto trabalho, você não entendeu nada. Tá bom, pessoal, confessa. E agora eu quero mais 100 reais. Não, nada de 100. Quero 5. Um piloto era outro. Mas você me prometeu. Não, olha... Mas eu fiz o que você mandou. Na verdade... Paz. É... Eu não achei certo ver vocês dois juntos, eu me incomodei muito com a felicidade de vocês dois. Mas, na verdade, eu disse que vi algo muito importante hoje. Que quando existe amor, nada separa. Porque o amor, ele transforma as pessoas e faz com que as pessoas vejam o próximo de uma forma diferente. Então, eu peço perdão a vocês dois e, a partir de hoje, eu vou torcer pela felicidade de vocês também. Desculpa aí. Foi o mesmo que eu fiz. Desculpa mesmo. Dessa vez, viu? Desculpa. Você realmente nasceu de um para o outro. Eu ainda quero o meu dinheiro. Não, acabou o dinheiro. E é isso aí, galerinha. Atenção, pessoal aqui da Matriz do Camarajebe. Muito obrigado pelo carinho. Estou aqui, mais uma vez, com o Bezerra, gravando aqui um vídeo especial para vocês. Nenhum, Bezerra? Bezerra, fala o nome do teu canal, fala o nome do teu Instagram e a galera aí do RM News vai seguir. Gente, é Família Santos Humorizada. Vai lá, segue lá a gente. E no YouTube, Família Santos. Família Santos. Muito obrigado. E é um casal merece, pessoal. E é um casal na vida real também. Um aos quatro mil. Estou aqui com o Jayce. Estou aqui com a minha família. Né, Costa atrás. Jair, você está aqui gravando. E muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Tamo junto. Forte abraço. Né, Bezerra? Valeu, valeu. Tchau. Tchau! Tchau!